E aí, pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos, galera, a mais um jogo rápido. Esse aqui é Stacklands, galera, um joguinho da desenvolvedora... Só que pop, eu sou algum assim. Uma desenvolvedora que tem feito alguns jogos bem simplesinhos, jogos bem simplesinhos, mas muito gostosinhos de jogar. Nesse jogo aqui, galera, nosso princípio é... Você tem que gerenciar uma aldeia ou gerenciar, no caso aqui, um aldeão através de cartas que você vai ter que interagir com elas, tá? Então, basicamente, é um joguinho de recurso, é um joguinho de exploraçãozinha, assim, de construção de vila. Só que, em vez de você realmente construir, vai lá, pega madeira... Não, você só coloca o personagem no recurso que você quer que ele trabalhe, tá? Uma vez por mês, no final de cada mês, você precisa alimentar seus aldeões, tá? Então, aqui mostra a quantidade de comida que você precisa dar pra ele, no caso. Aqui a gente tá precisando de dois de comida no final desse mês. Então, a gente já tem três de comida aqui, que é as berries, as frutinhas. Então, ele tá alimentado, contando que eu não perco essas comidas aqui até o final, né? Os outros recursos, a gente pode coletar algumas coisinhas das pedras, das madeiras, depois a gente vai conseguir árvores, vai conseguir outras coisas, e a gente vai desbloqueando aqui novos pacotes de cartas, que vão dar coisas cada vez mais complexas pra gente, tá? Aqui do lado, a gente tem algumas quests, né? Quests iniciais aqui, que eu já fiz a maioria delas, né? Pelo menos essa primeira parte. Depois tem a main quest aqui, e aí começa o jogo depois que você desbloqueia todos os pacotes. Então, pelo jeito, tem bastante cartas, tem bastante conteúdo, bastante coisa que você pode fazer. No caso aqui, galera, eu quero um pacotezinho desse de Rambo Beginnings, então eu vou vender aqui esse graveto, pego mais duas moedas, pego todas as três moedas, e coloco aqui no Rambo Beginnings, e a gente vai ter um pacotinho de Stack Lens aqui, pacote Booster Pack, e aqui a gente pode coletar algumas coisas extras, né? Pegar um pouco mais de comida pra deixar já pro próximo mês. Essas árvores, na verdade, pegar só uma comida por enquanto, eu acho que as árvores são um pouco mais relevantes, porque as árvores, às vezes, dão alguns recursos diferentes. E eu também quero comprar outro Rambo Beginnings aqui. O ideal é a gente comprar vários desses aqui no começo, porque eles vão dar vários itens diferentes. O Stick é legal pra gente poder vender no começo também, porque chegou o final do mês, a gente pode alimentar nossos aldeões, né? Então, dois de comida foi pra lá. No começo aqui é bom vender o Stick, porque ele vale dois. E aí esses, ó, ó, rato, carta nova, nunca tinha visto antes. Aparentemente, versão pequena de um rato grande. Ele tá andando na minha direção. Vamos brigar com ele. Você tem aí o combatezinho também, né? Você vai ter que lidar aí com monstrinhos e bichinhos. Deixa eu ver o que eu pego, Barry Bush. E aí você pega novos recursos. Como eu disse, né? Ele é um jogo de exploração, assim, de... O que que essa combinação de cartas pode fazer? Você tem algumas ideias, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a ideia de crescimento, uma ideia de casa, que você compra... Pode vir uma ideia num desses Humble Beginnings aqui, né? Num pacote básico. Ou você pode comprar um pacote de ideias, que tem uma maior chance de vir cartas de ideias especificamente, né? Essas cartas de ideias são basicamente receitas, né? Pra você fazer itens variados aí. A gente tá quase terminando. Ó, a gente completou uma tarefa de matar um rato. Tava aqui... A gente tem que treinar a milícia, matar um rato, matar um esqueleto. Então, aparentemente, teremos esqueleto também. Já pega essa outra árvore e vamos... Ó, o osso, ele vende por três moedas. Então, eu poderia vender diretamente o osso. Eu não vou vender porque vai que tem algum outro uso pro osso. Então, eu vou guardar ele ali por enquanto. Ó, isso aqui é solo. Solo é legal. A gente pode plantar alguma comida. E aí, ele vai gerar o gerador dessa comida, basicamente, né? Opa, outra maçã. Caramba, muito bom. É, eu vou... Eu não sei como que a gente faz pra priorizar. Ah, talvez se eu fizer... Assim. Aí, ele pega as duas comidas de baixo, né? As duas berries, ele vai pegar primeiro. Faz outra madeira ali. Pra gente fazer uma... Uma casa... Eu queria fazer uma casa. É dois de madeira, um de pedra e um aldeão. Então, a gente tem dois de madeira, um de pedra e um aldeão. Vamos fazer uma casa aqui logo? Porque se eu tiver outro aldeão, eu posso fazer... Filhinhos. Posso fazer mais aldeões. Ah, ele pega de cima? Ah, bom saber, né? Bom saber. Tipo, meio estranho pegar de cima, mas tudo bem. Então, esse stick eu vou vender ali. É, minimizo isso aí por enquanto. Esse stick eu vou vender. Ganhar mais dois moedas. Eu preciso de mais uma moeda. Essa pedra, essa rocha aqui, provavelmente vai me dar uma pedra. E eu peço, né? Desculpa, minha voz tá um pouco embargada. Porque minha garganta tá inflamada. E fica fanho essas coisas. Coloca mais um carinha aqui na rocha. Deixar essa casa aqui de lado por enquanto. Esse solo também fazendo essa árvore de maçãs ali. E, pelo jeito, se... Esse aqui deve dar uma pedra boa. Que aí eu já posso vender logo. E comprar um pacote desse pra ter mais coisa pra fazer. Porque tá meio complicado aqui. Aí, mais uma árvore. Eu poderia fazer outra casa também. A casa, inclusive, a gente pode vender, tá? Se quiser. Só que eu não vou vender uma casa por três moedas. Sempre que eu posso vender um graveto e uma madeira por três moedas, né? Ó, nossa árvore de maçã aqui tá pronta. Nice. A gente pode usar, né? Aqui pra poder pegar a maçã. A maçã, ela dá dois de comida já. Então, ela é muito boa pra gente poder facilitar aí nossa... Nossa produção de comida. Eu quero transformar uma madeira aqui. Pega um stick. Mas... Eu quero ver se a gente abre um pacote desse que vem com outro humano. Ó, mais um ratinho. Ele fica andando aleatoriamente, eu acho. Acho que ele não vem diretamente pra mim, não. Ou vem. Fica aí a dúvida. Ele vem, tipo... Ah, ele, ó. Começa o combate. Nice. Eita, errou. Não! Não! Ok. Uma berry. Duas berries. Ficou a maçã. Pra gente... Dar de comida na próxima. Eita, mano. Meu carinha vai morrer, velho. Se ele errar... Errou. Morreu. Ah! Perdemos, galera. Perdemos! Mas começar uma nova run é super de boa. E você desbloqueia o conhecimento de antes, né? Basicamente. Dessa nova run aqui. Vou tentar chegar aqui logo, logo, na onde eu tava, mais ou menos. Pra gente continuar a partida ali. Eu me deixei morrer, por sinal, tá? Eu podia ter fugido ali. Podia ter pegado meu carinha e colocado pra trás. Esperado ele recuperar a vida, alguma coisa assim. Mas eu quis mostrar aqui que, realmente, a gente pode morrer relativamente fácil nesse jogo. E tome cuidado. Então, gerencie bem seus aldeões aí. Nessa run aqui, eu tô com um milhão de coelho, galera. Coelho, ele faz cocô, tá? Ele gera cocô aqui que a gente pode vender. E você tem que tomar cuidado, porque tem um limite de cartas que você pode ter, tá? Eu vou matar um desses coelhos aqui, porque o negócio tá meio feio ali. Vende um cocô, vende isso aí. E... Ok, osso, boa. Trabalha nessa pedra. Vende o osso também. E pega uma cartinha dessa aqui. Essas teclinas, como eu disse, ela dá... Algumas têm mais chance de dar ideias, né? Pra gente, tá? Então, é... Ixi, eu tô com mais cartas. Ixi, eu vou ter que remover cartas no final do mês. Ok. Isso aqui, se eu colocar um solo... Uma pedra... Deixa eu pausar. Espaço. Um solo. Uma pedra. Um solo. Duas pedras. Duas madeiras. E um aldeão, a gente faz um jardim. Um jardim, provavelmente, a gente faz flor também, né? Aqui tem uma chave. Eu não sei pra que isso faz, mas a gente achou. Tem outro aldeão. Hum. Agora eu preciso de quatro comidas. Eu vou ter que... Trabalhar você aqui. Ah... Você de cá. Quer dizer, o solo... Eu vou deixar vocês aqui, porque aí eu guardo pro solo. Eu não tenho nenhuma árvore. Faz... Trabalha essa pedra aí. E vende... Por enquanto. Como eu já tenho... Já sei isso aqui, eu posso vender essa cartinha. Vende isso aí com stick. Essas três cartas, vamos dar um pacote. É... Eu posso deixar o pacote fechado, né? Enquanto não vira o mês, porque senão eu vou ter que... É... Fazer outras coisinhas que eu não... Mata um coelho desse. Outro coelho, né? Tem mais um cocôzinho ali, a gente pode vender. Ok. Opa! Cenoura. Boa. Duas moedinhas. Eita, tá. Alimentar os aldeões. A gente tem nossas quatro comidinhas. Eu não sei se ele... É... Eu não lembro quantas cartas eu tinha. Eu tinha mais de vinte, tá? Então, mesmo que você tenha mais de vinte, você não pode ter mais que, tipo assim... Você pode contar a comida fora dessa contabilidade, né? Porque... É... Você vai comer a comida no final do mês, então não precisa se preocupar com... Ah, eu vou ter que vender minhas cartinhas por causa... Não, você já vai comer uma boa parte das cartinhas, né? O coelho eu vou deixar ali que ele vai fazer um cocô pra gente. A gente pode vender esse cocô, né? É fácil. De caso, só precisa do sol. Tô esperando ele se fechar. Eu queria, na verdade, fazer outra... Outra... Ah... Mas o coelhinho vai comer a carrot. Eu acho, né? Vamos tomar cuidado pro coelhinho não comer essa carrot. Faz aquilo ali. Vamos abrir esse pacote. O rato... Ah, eu não consigo mexer o rato, ó. O rato, ele é definitivamente inimigo. Mais uma pedra. Ó, vai rolar treta ali, eu acho. Mais uma berry. Berry bush. Coloca o solo aqui e pega o nosso aldeão. Moedinha pra lá. Faz mais um pacote. Aí, agora a gente matou, beleza. E eu tô começando a ter coisa demais. Vai, dois de madeira, um de pedra. Jardim. Um de solo. Ah, é dois de pedras. Tá, agora sim. Pra fazer alguma coisa ali. Então, as quatro berries pra gente alimentar tá de boa. Eu queria outro solo. Uns três pedras. Ah, se eu fizer também uma... Eu só dei, ó. Pega um graveto e coloca essa flint aqui. Que é uma... Eu esqueci o nome disso em português. Mas é uma pedrinha pra iniciar fogos, né? Você gera uma fogueira. Com esses dois aqui. Pega mais um desse. Eu não sei se dá pra gente fazer alguma coisa com cocô. Talvez sirva de adubo. Ó, uma construção simples pra crescer comida. Vou colocar o... Ah, será que é um solo renovável? Sei lá. É a mesma coisa do solo. Você vai colocando. Meteu cocô. Meteu cocô. Você vai colocando e... Já gera comida padrãozinha. Trabalha ali. Trabalha aqui. Ó, campfire a gente pode usar pra cozinhar comida. Tá? Então, se a gente tiver uma cartinha de comida mais elaborada. A gente pode fazer isso aqui. Vamos fazer uma casa. Que é com... Dois madeiras. Um de pedra. E um aldeão. Dois... Dois madeiras. Eu preciso de árvore. Ok. Todos os humanos foram alimentados. E eu queria... Ixi, na verdade eu queria muito mais coisa, né? Tem uma árvore aqui. Eu quero... O aldeão lá. Berries aqui. Berry bush boa. Eu preciso de madeira, né? Temos... Eu acho que é dois de madeira. Dois de madeira. Um de pedra. E... Um aldeão. Dois de madeira. Um de pedra. E um aldeão. Vamos fazer a casa. O coelho chega de lá. Nossa outra frutinha pra cá. Você, quando terminar aqui, vem trabalhar esse berry bush. E essa chave eu não tenho ideia do que seja. Talvez sirva pra algum tipo de... Baú, sei lá. A gente pode vender isso também, né? Dá bastante moeda. E... Fica ocupando espaço nas minhas cartas, né? Mas eu acho que tá de boa. A gente não precisa vender isso aqui por enquanto. Não, vou perder três cartas daqui a pouquinho. Ele contabiliza as cartas que eu tenho como aldeão. O aldeão também contabiliza, tá? Colocar dois aldeões na casa. A gente vai criar uma criança, creio eu. Eu precisava... Vamos vender isso aqui. Vamos vender uma pedra. Opa. Eu já faço um pacote desse. E a gente não fica com o limite. Apesar de que eu vou comer bastante aqui, então não tem tanto problema. Talvez, na verdade, seja um problema porque o bebê deve comer, né? Ó, repensou o pacote novo. Novo. Que a gente pode pegar. O bebê... É, ele precisa de um de comida. Eu preciso trabalhar um berry bush aqui, porque senão ele vai comer minha cenoura. Eu não posso já comer a cenoura. A cenoura é minha, só minha. Deixa o coelhinho ali. Eu vou deixar pra abrir esse pacote amanhã. Ó, temos comida suficiente. Boa! Aqui na... No jardim, a gente duplica a comida que eu coloco lá. Bem legal. Vou colocar, então, outra cenoura. Eu quero... Deixa eu ver. Ah, vamos cozinhar a cenoura. Será? Não. A cenoura, pelo jeito, a gente não cozinha. A gente só... Só duplica ela, né? Mas talvez se a gente tiver carne ou alguma coisa assim, a gente consegue duplicar essa cenoura. Eu quero... Eu quero gerenciar melhor minha vida. Bem, aqui... Eu precisava de mais uma... É, vamos pegar mais uma moeda. Vamos pegar um pacote desse. Mais berry bush trabalha. Árvore trabalha aqui também. A gente pode fazer tijolo agora. E a gente pode fazer galinha. Colocou uma galinha e um ovo pra fazer um ovo. Tá, mas... Da onde vem o ovo? Cadê o ovo? Ah, então eu preciso primeiro do ovo pra fazer a galinha. Tá aí respondido. E aqui, três pedras e um aldeão pra criar um tijolo. Três de pedra e um aldeão. Berries ali. Madeira. Cozinho sendo feito. Trabalha lá. Pedra. Pedra. Tira aqui. Você... Não. Você já pega essa madeira. Aqui a gente vai fazer o quê? Nada, né? Tá. Vende a ideia da galinha. Parece uma ótima ideia, mas... Vamos com calma. Abre esse pacote. Trabalha na árvore. Trabalha na árvore. Mais berries aqui. Eu preciso de mais uma comida? Tecnicamente não preciso, né? A gente já tem comida suficiente pro bebê e pra todo mundo. O bebê na casa, ele cresce. Tá. Saquei. Maçã. Coloca aqui junto da carrot. Mas acho que... É porque eu não sei de onde ele vai priorizar a comida, né? Eu tô imaginando que ele prioriza da... A flanisso pra fazer... Calma, calma, calma. O tijolo é um... É três de pedra e um aldeão. Três de pedras e um aldeão. Três desse... Eu podia fazer uma outra casa. A gente pode brigar com esse coelho também, pra ele não ficar... Preciso... É aqui? Ó. Eu tenho... Eu vou consumir cinco de comida, tá? Então, eu precisava de vender alguma coisa. Senão a gente vai perder grana. O stick vai dar duas moedas pra gente. O que eu, na verdade, tô aumentando a quantidade de cartas, né? Mas... Pega outro stick aqui também. Eu posso, na verdade, já pegar dez moedas. Ah, não. As moedas não contam, desfaz. As moedas não contam aqui pra quantidade de cartas. Pro limite de cartas. Então, a gente tá de boa. Eu podia fazer três sticks ali já. Posso vender a maçã também, ou a carrot, alguma coisa dessas. Será que eu faço outra campfire? Não. Eu vou vender, então, essa flinch. Vamos ver se a gente consegue dez pra comprar esse pacote aqui. Detalhe que aqui, lá embaixo, ele mostra o que esses pacotes podem vir. Então, esse aqui... A gente já descobriu tudo que esse pacote aqui especificamente vem. Árvore, rocha, arbuço, solo, coelho, madeira, pedra, rato, uma ideia ou uma chave. E aqui, tem seis cartas que a gente não sabe o que é. Mas também pode vir madeira, pedra, stick, blá, 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 blá. Então, você tem uma prévia. Esse aqui, por exemplo, eu não tenho ideia do que vem. Ah, não. Talvez já vem... Eu já sei algumas coisas. Então, vem berry, apple... Vem comida, coelho, solo, árvore, rocha, aparentemente... Aparentemente, isso aqui é uma de colheita voltada pra isso aí, né? É, dez de... Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o coelho viver livre, leve e solto. Quase pegando um extra desse aqui. Eu preciso de uma árvore nova. É, vamos lá. Rocha. Dois de madeira, três de madeira. Sete cartas que eu vou ter que mandar embora, né? Provavelmente, o coelho é uma delas. E eu podia vender, na verdade. Tá, vende três sticks. E a gente tem as cartas de boa, apesar de que eu tô gerando novas cartas aqui agora. Aê, tijolinho. Boa. E bem na hora, hein? A gente virou o mês. E como diminuiu o número de cartas, a gente ficou de boa, né? Não perdeu muita coisa aí, não. Eu preciso de mais comida, né? O negócio tá meio tenso. Quantas moedas eu tenho aqui? E nove, boa. Bom que ele mostra ali, porque senão... Ó, já podemos pegar a Ripinson. Vaca. Boa. Porry. E nós temos aí o coelhinho que tá multiplicando. Então, com a vaca... Bom, eu não sei se a gente coloca essa... Talvez a gente coloque essa vaca dentro de um rancho, alguma coisa assim. Aqui no jardim a gente vai colocar outra... Outra ideia. Salada de frutas. Salada de frutas. Salada de frutas vende por cinco. E ela dá três de comida, né? Então, é uma boa, só que eu não vou precisar... Ninguém precisa de três de comida de uma vez, né? O que é meio ruim. V3. Pedra, um de madeira. E... Um aldeão pra fazer. Então, aqui... Se eu colocar mais um de madeira lá... Ou um de pedra lá... Tijolo a gente pode usar pra construir alguma coisa. Colocar mais um de... Pedra. Isso. E aí o aldeão... Eu vou deixar a gente pegando essas berries. Coloca uma carrot aqui por enquanto. E... Beleza. A vaquinha é... Não é vermelha, né? Então ela não tem, assim, um agro imediato. Colocar o aldeão de lá. Lá nisso. Opa, novo aldeão. Boa. Lá nisso agora a gente precisa comer seis, né? Então, realmente, isso aqui vai ser a minha comida. Chave não faz nada. A chave na casa não faz nada, aparentemente. Vem trabalhar... Deixa eu ver. Madeira. Madeira é bom porque... Gera bastante moeda. Salar de fruta, tijolo. Bom, aqui é continuar experimentando, continuar testando as coisas, né? Encontre as catacumbas. E aparentemente tem milícia, né? Vai ter esqueleto e tal. Então, talvez a gente faça umas danças no máximo. Só. Boring. A gente pode pegar a pedra infinita. Acredito que é só colocar uma pessoinha lá. Aqui, se eu colocar, não faz ninguém. Aqui eu preciso pegar uma comida e colocar lá. Leite! Não. Legal. A vaquinha, então, faz leite de vez em quando. E... Meu Deus! Eu que eu ia falar. A gente tá precisando ver o final do mês. Ah, legal. A comida. A salada de frutas, ela... Não precisa alimentar... Tipo, não é uma carta alimenta uma pessoa. A salada de frutas alimentou aquele pessoinha ali. E sobrou um de comida dentro da salada de frutas. A gente pode alimentar um outro aldeão. Alguma coisa assim. Legal. Bom que essas comidas, então, que são grandes, podem alimentar mais de uma pessoa. Faz sentido, né? Bom, galera, mas... Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu vou... Eu já dei a ideia básica do jogo pra vocês. É um joguinho bem legal. É um joguinho de descoberta. Achei que esse bichinho... Ah, nem se ele realmente come a cenoura, talvez. Não sei. Vamos ficar... Vamos olhar. Acho que não. Mas... É um joguinho bem legal. Gostei muito da ideia do jogo. E é um joguinho de você realmente ficar explorando, né? De você ficar... Hum... O que que isso, junto com isso aqui, faz? Você experimenta... Opa! Berry Milk. Ó, a gente faz iogurte, talvez. Pô, legal. Então, vem dessa descoberta interessante, dessa exploração e descoberta. Milkshake. Boa! Muito bom. A gente pode vender, inclusive, ganhar 5 de comida. Será que eu posso duplicar o Milkshake? Acho que não, não é mesmo? Acho que não. Mas fica aí, galera. A recomendação pra vocês. O jogo é bem baratinho. Dá uma olhada nele lá na Steam. E vou ficando por aqui. Se vocês tiverem recomendações de jogos rápidos, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.